Tudo bem com vocês? Aqui está o Julio trabalhando, o Julio é eletricista. É nada que eu falei com ele que ele mexe com força. Pode não né Julio? O Julio está fazendo uma parada para mim que eu pedi a ele. Que é o seguinte, o meu carro aqui não tem o freio retarder. Como outros Scandi tem o freio retarder que é muito bom. E eu só tenho aquele dispositivo no pé. Todo mundo conhece aquele freio motor ali no pé esquerdo ali. Quando a gente pega uma serrinha mais pesada e mais demorada. A gente cansa o pé para ficar apertando ali. Então vocês que dirigem sabem disso. Como é que cansa né? Aí eu pedi ao Julio aqui. O cara que manja bem da eletrica. Para ele fazer um esqueminha para mim e colocar um botãozinho no painel. Sei que tem muita gente que já faz isso né? Vou pedir para fazer aqui no meu carro também. Aí eu fui ali e já pedi. Já comprei esse botãozinho aqui. De um estágio né? Como é que fala isso aqui? Um estágio mesmo? De um estágio né? Desconectorzinho aqui ó. Ele está ali. Vai puxar um chicote ali do dispositivo que fica ali. Deixa eu botar a cara sua aqui ó. Ae Julião. Aí vai colocar o dispositivo saindo, o chicote saindo dali. E vou escolher algum lugar aqui para colocar o botão. No painel. Aí quando for descer a serra ali é só eu jogar para baixo aqui. Acende a luzinha. Indicando que está ligado e... Filé. Né? Mais uma coisinha para deixar a gente mais preguiçoso ainda. O caminho já passa a marcha sozinho né Julio? Passa a marcha sozinho. Daqui a pouco é o botão de dispositivo para ele virar o volante para um lado e para o outro sozinho também. Vai vendo. Olá galera, beleza? Depois de pronto eu mostro para vocês como é que ficou. Bom dia pessoal. Estou aqui chegando em Belo Horizonte. Belo Horizonte está lá embaixo no horizonte. Literalmente. Descendo aqui de cabeça para baixo. Está aqui meu botãozinho de freio motor. Botãozinho auxiliar do freio motor. Funcionando. Estou ali em quinta marcha. Manual. Ó. Não estou colocando... Encostando o pé no freio. Esqueci de ligar o... O flash né. Para filmar. Vou ligar agora. Aí. Ó. Nem encosta o pé no freio né. E olha o barranco. Nem está na faixa ainda lá da azul. Ó. Ó. Ou seja. Dá para segurar bem. Só que você seleciona a marcha correta para descer uma serra. E essa serra aqui. Chegando em BH. É de cabeça para baixo. em. Sabendo usar um freio motor você desce tranquilo. Eu não estou colocando o freio. Olha lá. Agora que já chegou um pouquinho perto do azul ali. Aqui. Eu vou assentar lá em baixo. Ah. A melhor coisa que eu fiz foi colocar. Recomendo tá. Colocar esse botãozinho. Você substitui o que fica ali o nosso alho de baixo ali aqui ó. Substitui aquele dispositivo ali no nosso alho. Agora vou segurar um pouquinho aqui ó. Só para derrubar um pouco do giro ó. Estava passando o azul ali já. Eu estou em quinta marcha. Ainda tenho mais quatro marchas se eu precisar. Tem a quarta. A terceira. A segunda. A primeira. Então. Você tendo um equipamento bom nas mãos. Fica tranquilo. Sabendo usar entendeu. Você não gasta freio. Você não se desgasta. Ainda bem que eu saí mais cedo ó. Olha a fila que eu ia pegar ali para trás. Tá vendo. Olha só gente. Ainda bem que eu sou o primeiro da fila. Se eu saio mais tarde. Você está doido migão. Beleza galera. Chegando em BH aqui. Hoje dia dois de setembro. De dois mil e dezesseis. Sete e meia da manhã. Segurar mais um cadinho. Derrubar o giro. Tirar o pé. Para não esquentar. Não esquenta o freio não. Só pisa um pouquinho. Derruba o giro. Lá para mil e quinhentos. Só para administrar mesmo. Olha. Vinte e cinco por hora. Trinta. Vinte e cinco. Aí não dá para esquentar o freio não. Desce tranquilo.